Bom, para o GTI! Luciano e o Rocha, Rocha, Rocha Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo a contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz do coração O silêncio me deixa na solidão Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa indecisão Toda dúvida não sei o que fazer Não dá mais, eu não posso te esconder Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração não tem culpa De curtir e se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo a contar Mas coragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz do coração O silêncio me deixa na solidão Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa indecisão Tô na dúvida Tô na dúvida, não sei o que fazer Não dá mais, eu não posso te esconder Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração não tem culpa De curtir e se apaixonar Eu te juro, nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo, tá difícil de esquecer Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração não tem culpa Meu coração não tem culpa De curtir e se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver eu juro que não resisti E, 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 e E aí